Fala rapaziada, começando aí os games semifinal Luanzinho Sem preste dessa vez que tá irritando todos os seus adversários, hein cara Os seus adversários Ficão Vai que vai, tira aquele famoso Jockey Pop pra ver quem começa Filhão, vai lá Tchau Mensagem positiva com os versos que é bem pensado Agora é nossa vez, eu não mudei dos arrombados Tiveram sua vez pensar em cada abstativa Agora é nossa vez e passa a ideia construtiva Mensagem positiva com os versos que é bem pensado Agora é nossa vez, eu não mudei Nunca entendi as matérias escolares Ficceses oculares e apontou que eu enxergava Outras áreas Gratidão nas palavras e atitude De falsas amizades eu quero o máximo de latitude E longitude ao quadrado Tudo multiplicado Nós pra lá e o teu corpo destilado E se foda A forma de pensar Padrão de andar De falar Nem deram bola E me tiravam de fudido E agora quer colar como se fosse meu melhor amigo Pra variar no roletron dos moleque Que não cole show que faço Mas cobra salvo e nos rap diretão Tomava portada na fuça Não sei se vai dar certo Isso é tipo uma roleta russa E ele expulsa Conspira Não tuça Respira Tô suça Cês não contavam com minhas Dúcia Milhada 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 Apagar com a borracha Mas continue a poesia Só nego aliado Maluco Bolado Correndo atrás de um Jim E os arrombado Bando de safado Torcendo pra ver seu fim Mas não vão ver Só vão nos ver crescer com Pro-C-D Que é o que nos faz vencer Tio Falar é fácil Fazer melhor Tu não consegue Fazer se aquilo Pensar que é estilo Pagar de swag Não me atrapalha Então sai da minha frente Porque eu tenho pressa O que tu faz eu deixo de fazer Já não me abalha em nada Pois não me interessa Sem pressa Fiz um som de boa Com calma e competência Desce uma dose de som Rap de preferência Tiveram sua vez Pensar em cada missativa Agora é nossa vez De passar a ideia construtiva Mensagem positiva Do verso é bem pensado Agora é nossa vez Eu não rodei dos arrombados Tiveram sua vez Pensar em cada missativa No próximo game Vocês saem daqui Vip Com esses pressure ai Eu te dou Fala rapaziada Os games ai de semifinal Boca vs Snake Quem vencer esse game Aqui já vai direto Pra final Com o Luanzinho Não vai lá Manda aqui no favor Pra quem for Vai pra ver quem começa Gotinha começa Vai de gol Tá em choque Na esplanagem É compromisso Não é viagem Passa de mágica em sua mente Fude passar Em press play Se derrei Vamos derrubar Império Vero Real Marginal A do norte Game O game é porca As ganas locais Pra o dedo Tira a roupa Dizem que sou louco Tapa nas costas Eu vejo a babação De iobô Desce ou no bordado É pra quem já tá morto Feito no pão Bucácio pra assuntos Vira presunto De chapéu pro céu Também Quem tava juntou Cada letra uma vivência Uma visão Insultou Que lapida o lado bom Do mero marginal Viajando praça todo de natal A carnaval Esse é o game Se liga não treme Eu sei como funciona Paguei o camarote só pra ver Passar vergonha O músico traço é corte Fleece e risca Cine embaixo E até me enfaço De um homem sem braço Assista o seu teatro E me racho Próximo ato Tempo e sapato Nessa língua de trato Que fala pra caralho Eu me desgato Mas o fato é como eu disse Sindicato Zé Vem com a minha cara Poucas ideias 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 Poucas ideias Vem com a minha cara Vem com a minha cara Poucas ideias Vem com a minha cara Poucas ideias Vem com a minha cara Poucas ideias Como Papai Noel, dando troque no doente Foda-se, Chigobel, se a justiça te dá certa Certamente eu vou pro céu, então não apresse É a minha prece, não defenda da minha pena Desculpe se corro demais, só rima Não me lute, entenda Já que a sorte de iniciante foi perdida Beginner's Locks, go now Liga, agora já era, pai Confute com ela, mas Paralho acaba, jogo fechado, sem que ter ferro, rapaz E chega de medo, traz Por enquanto faz mais Cair de paraquedas nesse game Feta chique, droga drink, ficha pique Não sou santo, me garantou, mais luz pra eu no ninho Sossegado na moral, mentalmente Desiludidos, se puxarem a tomada, amigo Eu, me vejo com 23, sem saber falar inglês No game slam, botamos um hit, na maldade mais de cem Também sei, que nada disso aqui interessa a vocês Vai, me livrai de todo mal Vai, me livrai de todo mal Styling, Styling Mano, Gotinha Mostra se a Gotinha passou pra final aí Ele versus o Lãozinho Vai que vai, moleque Que é bem Satisfação, mano Bora, vamos Vai, vai Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti